Entrevista com o zagueiro Diego Guerra, um dos capitães da equipe do Botafogo, que se prepara para o duelo, segundo jogo da final contra o São Bernardo, no domingo em São Bernardo do Campo. Guerra, primeira pergunta para você, como você analisou a atuação do Botafogo na vitória sobre o São Bernardo por 2x0 no último domingo? É, a nossa análise foi uma das melhores, porque com um jogador a menos, jogando 80 minutos ou mais, é difícil e a gente não deixou se abater em momento nenhum. A gente teve chance até de matar o jogo com um a menos, que é difícil, jogar num sol que a gente jogou, 11 horas da manhã, com um jogador a menos, jogando 80 minutos e os caras em cima da gente, a gente teve chance, mas o resultado, a gente conseguiu fazer um bom resultado no domingo e agora é buscar outro resultado fora de casa agora. A outra pergunta, Diego Guerra, é exatamente sobre isso daí. Quando o Hélio Paraíba foi expulso, como vocês encontraram forças para segurar o resultado e ainda ampliar o marcador, mesmo sob um sol escaldante? É, cara, força a gente sempre busca de algum lugar, mas não sabe de onde, né, mas... A gente sabia que ia ser difícil de qualquer jeito, com 11 ou com 10, mas com 10 foi um pouco mais complicado, né, pelo fato de ter um jogador a menos. E, cara, esse horário de 11 horas, sinceramente, eu não sei quem vê esse horário que seja bom para o futebol, né, cara. Que foi desgastante não só para a gente, quanto para o outro time também, que você conversava com, conversava com outro e esse horário, para mim, não existe, mas faz parte do futebol, a gente jogou, a gente correu, batalhou e conseguiu o nosso resultado positivo dentro de casa. E o que significou essa vantagem de 2x0, Guerra? Cara, no futebol, vantagem, tecnicamente, não tem muita vantagem, né, porque o futebol é uma caixinha de surpresa, né. A gente vê futebol todos os dias, tem time que está ganhando 2x0, toma virada, tem time que está ganhando 3x0, toma virada, tem time que não está ganhando e ganha, então o resultado para a gente não significou nada, a gente tem que chegar na casa dos caras lá também e fazer o nosso resultado que a gente fez dentro de casa. A última pergunta, Guerra, qual a postura que o Botafogo precisa ter no jogo de volta para conquistar o título da competição? A postura tem que ser a mesma que foi aqui, até melhor. Pelo fato de estar com jogador a menos, tem que ser um pouco melhor, né, e não sofrer tanto quando a gente sofreu. Mas pelo fato de estar com jogador a menos, como eu falei, foi meio complicado, mas faz parte do futebol, a gente sofreu o que tinha que sofrer, correu o que tinha que correr e conseguimos sair com resultado positivo.